O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo emitiu o parecer em que desaconselha videochamadas entre pacientes sedados com os familiares. A decisão foi recebida com surpresa, uma vez que ela dificulta o acesso de parentes a vítimas de covid-19 entubadas em leitos de UTI. 36 dias na UTI, 19 entubado. Quando acordou, o Carlos tinha muitas dúvidas, mas uma certeza, os parentes e amigos estavam esperando por ele. Todas as terças-feiras eles traziam para mim mensagens dos meus familiares, dos meus amigos. Mesmo eu tendo uma sedação, uma sedação muito forte, eu respondia aos estímulos, eu sentia a presença dos meus familiares por aqueles áudios. Para quem não acredita, as respostas físicas do Carlos quando ouvia essas mensagens foram registradas pelas terapeutas ocupacionais. A terapeuta perguntava, Carlos, se você estiver escutando o recado da sua família, você põe a língua para fora? E eu mesmo com o tubo na boca, eu colocava a língua para fora e balançava a cabeça porque eu estava ouvindo sim. Apesar dessas evidências e dos estudos que comprovam a importância das telechamadas para os pacientes internados com covid-19 em situação de isolamento e sem visitas por causa da pandemia, o CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, divulgou um parecer onde desaconselha filmagens, fotos e gravações dentro de UTIs e salas de emergência. O conselho diz que respondeu a dúvida de um médico e que quer preservar a privacidade e o sigilo de pacientes e profissionais. A gente sabe que nas UTIs os pacientes, muitos estão entubados, estão com sondas, uma série de invasões. E há pessoas que podem considerar essa situação como degradante, não querem que a família o veja desse jeito. Quando você tem um paciente que está sedado, você não consegue saber se ele quer ou não quer, porque obviamente ele não fala. O CREMESP diz ainda que o parecer do conselho não tem força de lei para proibir as videochamadas, mas que ainda assim nos próximos dias deve divulgar uma nova orientação para que os próprios pacientes, antes de serem entubados, deixem por escrito uma autorização para que as videochamadas sejam feitas. Só que há quem defenda que as leis que já existem passam para a família esse direito. Já existe evidência científica que comprova que o paciente, mesmo entubado, quando estimulado por sons de familiares que o conheçam, isso ajuda na recuperação, melhora o desfecho, diminui o tempo de internação e assim por diante. Psicólogos lembram que esse contato, mesmo virtual, é essencial também para quem fica do lado de fora do hospital. E que não há nada que justifique um isolamento ainda maior do que o que é imposto pela própria pandemia. Tudo que a gente pode garantir que exista contato humano, que a gente consiga ir, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita diferença na vida de quem está vivendo essa fase tão difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.